Gente, na cidade vocês é assim também? Pega o gás e vai... Pega o carrinho do gás e vai levando? Você emprestou dele? Hein, pai? Você emprestou dele? Você resolveu ir lá? Nossa, onde a Maju tá? A gente vai fazer compra agora. Fala oi, pai, pro povo. Eles gostam de ser. Hã? Pra ração. Ração? Pra nós? É o piste? Aí ele vai pegar o botijão agora ou depois? Fala oi. Volta embora pra casa. Vai, vai, volta embora, vai. Você não sabe andar na rua, não. Tá pesado, não? Ui, tá frio. E eu tô de calça, por causa daquele probleminha nas pernas, emagrecendo. Nossa, vai quebrar mesmo toda a casa. Aqui, gente, o negócio do gás é aqui do lado. O povo, você já não sai pegando assim o carrinho e sai vendendo gás no meio da rua? Gente, o pai já tinha pegando gás, eu nem tinha visto, porque eu tava lá respondendo vocês nos comentários aqui do YouTube. E também tava respondendo lá do Quai e vendo inspirações pra gravar e recrutando vocês. Tava, tipo, um monte de coisa. Aí o pai fica assim, você fica de ser deitado, mas eu trabalho assim, tipo, eu trabalho só aqui, ó. Lá no dedinho. Né, pai? Tem que tirar minha carta, por isso que eu tô trabalhando, correndo atrás bastante. Tem que terminar minha carta de habilitação, porque eu reprovei. Nem contei pra vocês, mas eu reprovei. Tem vergonha, né? Já fala, né? Ah, é, eu não tinha contado pra eles, eu reprovei na carta de habilitação, lá na baliza, na última, da última coisa. Eu reprovei, porque eu fiquei nervosa demais. O pneu ficou desalinhado, enfim. Não posso ficar nervoso? Mas como é que você não fica? Não, tem que ficar calmo. Você não consigo? Eu não consigo. Ah, e agora eu tenho que pagar 380 reais. Fazer de conta que não tá acontecendo nada. Então, como é, agora eu tenho que pagar 380 e eu vou ter que fazer umas duas aulas, então vai ser mais caro. Mais parcial no cartão, né? Vamos tentar. Até o final do ano eu tenho que tentar. Agora a gente tá chegando aqui no mercado pra comprar o alpiste pros passarinhos. Tanta gente eu vejo reclamada, gente. De que? Pior que nesse dia eu tava reclamando tanto. É porque minha mão tá tudo machucada. Tá aqui? Hã. Quer? Fala. A mão tá machucada? É, a mão já tava machucada lá aqui. Eu falei, ah, rapaz, tá reclamando tanto. Jesus Cristo foi pregado na rua, rapaz. Eu vou pregar o na mão e não reclamou. Concordo. Concorda, Maria, ali? Tá 14,99 esse daí. O açúcar, esse daí que você pegou, tá 16,99. Esse aqui tá 16,79. Você gosta desse de açúcar mais escuro? Então, esse aqui tá mais barato que aquele que tá mais caro. É pouca coisa? É pouca coisa, mas é mais caro. Olha aí. Esse aqui é mais barato em centavos. Café tá 14,49. Ele é o mais barato. O arroz. Nossa senhora, como é caro. Esse aqui é 16 reais, agora tá 24. Esse aí é o mais barato, o arroz lá. É. Tá 16,99. Tá aí. Feijão branco também. Esse aqui tá 8,99. Esse aí tá 8,49. Esse aqui tá o mais barato. Esse. Desse aqui? Deixa eu colocar tudo aqui. O óleo tem quantos lá? Coloca, deixa eu... Mano. Vai doi, né? Aham. Vai levar frango? O pai não gosta de frango. Deixa eu ver. Bananinha. Carne resfriada de boi. Bovina. Sem osso. Recortes de contra-filé. Vai levar nem um frango, pai? Não. Eu não gosto de frango. Acho que é a mesma coisa desse daqui. Não tem o preço. Tem sal? Tem sal temperado, né? Tem? Tá. Ai, deixa eu parar aqui. Não ter arrumado, mas não deu. Aqui ficou um pouco. Aqui já ficou tudo alusado. Aí eu tô pegando as coisas pra... De limpeza. Vai ter que ficar por cima. E pegar o papel também. Vamos ver quanto que tá. Personal tá R$11,99. Tá R$1,00 cada um. Deixa eu ver se é duplo. Neutro. É simples, esse aqui. Folha simples. Neutro. Oito rolos. Folha dupla. Esse aqui vem oito. Tá doze. Esse aqui tá compensando mais. Doito. R$16,00. Pai. Vai pegar dois? Vai pegar dois? Ah, então eu vou levar só mais um. A buchinha tem? É, a buchinha eu vou levar uma duas. Ah, ela vai levar duas. A gente leva três. É assim, não? Pasta de dente. Cinco. Esse aqui é mais barato. Vai duas. O que mais? Sabonete. Vou pegar um desse. Um tineném que é cheiroso. Acho que é só. Vou levar uns três desse. Assim. Tá caro, então eu vou levar um brilhante. Chegamos, meus amores. A compra chegou primeiro, que a gente estava dormindo. Só bumbo. Não tava, não? Tava aqui. A melhor que nós saímos, eu tava dormindo. Tá? Deixa eu mostrar aí pra vocês aqui. Dois arroz. Tá pra ir colocando. Quando tá cá. Eu achei que eu ia procurar isso aqui. Foi por quê? Aí. Eu achei que eu ia procurar. Eu ia procurar. Com a força do pensamento. Louco, quatro pacotes de arroz? Sem nós aqui, ele não comeu. O que mais? Feijão vai por aí também? Tem três feijões que o pai comprou. Feijão vai por aí também, pai? O óleo também? Tem um feijão aqui, ó. O óleo. Pegou três, né? Tomatinho sereide, dentro de baixo. Comprou três. Acabou. Quatro, cinco desse daqui. Estrato. Comprei um monte de macarrão. Comprei naquele de gravatinho. Acho que não, pai. Acabou. Adoro esse de gravatinho. As coisas de comer, acho que eu vou deixar em cima da mesa. Ó o tempero. Vou colocar aqui. Aqui tem mais um. Tó. Tó. O que é isso? Ah. Calabresa. Calabresa. Ó a pipoca. Pipoca. Acabou agora. Isso aqui é de coisa. Tem uma parte lá embaixo. Esse aqui vai para o quarto do pai. Esse aqui vai dentro do banheiro. É verdade que... É verdade que... É verdade que não... Não é que não. Deixa eu dizer que é agente também. A gente vai pegar lá fora. Tá. Tem três de agente. Eu peguei esse fogo para pegar três. Esse aqui eu vou pôr lá fora. Tá. Comi um pão com requeijão. A Grazi também. Tá meio dois. E eu tô aqui com o Francisco. Minha mala tá lá ainda. Tô desfazendo ela, gente. Aos poucos. Enfim. Eu falo assim. Ó, gente. Ó como é que eu tô grandão. Ó, como é que eu tô grandão. Eu chamo ele e falo Francisco. Ele vem lá de fora. Fala assim. Eu sou Francisco. Agora, se eu sou Francisca, eu não sei. Mas eu chamo de Francisca. É muito doutor. Hoje eu vou assistir. Olha só. Que doutor. Hoje eu vou assistir. Eu sou um meninão. É muito doutor de meninão. Eu, hein. Eu não sei se eu achou menino. Como é que você tá vendo com o seu menino? Que belezinha. Olha. Aqui onde tá um coelhão. Enorme. Você fez essa cara aí lá pros outros? Lá na escola? Aham. Os alunos ficam aqui. Vamos lá, Grazi. Um dente de leão. Verdade. Pode pegar? Pode. Pega rapidinho. Tem que pegar devagar? É. Porque senão ele se pativa tudo. Aí, ó. Deu certo. Será que é dente de leão mesmo? É. Gente. Vem ao cardápio. Olha, tá demais. Eu, meu pai me deu... Não, primeiro, nós íamos no ônibus às 10. Não deu certo. Porque nós... Eu não sabia que tava exame, eu não sabia que tava nada. Aí, depois... Meio dia. Comecei a me arrumar até o seu pai o tempo. Também tava arrumada. Mas aí, nós ficamos enrolando aqui. Foi um Guarala. Por quê? Porque foi... Eu paro o seu dinheiro. Aí, a gente tem nem dinheiro pra pagar o tipo lá. Que foi pegar a moeda. Aí, acabou a moeda. Daqui a pouco, acho que cadê os 100 reais, pai deu. A água e a luz. E o negócio lá. Aí, depois eu mostro. Fiz a cabeça cagada aí. A gente tava pra cima. Eu esqueci do meu celular. Vai eu voltar correto pra trás. Enfim, aí agora a circular. A gente vai pegar ela na ida. Porque na volta não deu certo. Tipo, não na subida, no caso. Pra voltar. Enfim, né, Grazi? Qual foi a luz da Angélica? Se não fosse a Angélica, não seria a Angélica? Concorda? Eu mostro o seu look, Lana. Vocês gostaram? E o look da Grazi, cadê a barriguinha do dia? Descansa, Lu. Tá grande já. Tava quase fazendo sete meses. Enfim, tá tudo certo. Agora acho que eu não esqueci de mais nada. Eu tô com muito cansada. Daí eu fico meio voada da cabeça. Tô uma bíblia, não sei. Uma abelha? Bíblia. Acho que... Cadê? O grande conflito. Não é uma bíblia, não. Acontecimentos que mudarão o seu futuro. Nossa, quem colocou um livro aqui? Enfim, é isso. E amanhã a gente vai ter que ir de novo. Pratina. Dá com a mão pra ele parar. A gente já sabe o meu... Lulu. Primeiro passo, ok. A Grazi nem ia mexer com essas coisas e acabou mexendo. Fizendo coisa de adulto. Mexendo no banco. Ai, eu fui atrás do meu cartão. Sim, o cartão dela não chegou. Daí ela abriu a conta. Já que eu falo com vocês. Terminando é porque eu parei pra dar música. Daí a Grazi fez o cartão dela. Só que não chegou. Não vou guardar nada. Não chegou. Porque eu ganhei só com 18 anos. Então eu vou guardar lá. E já tava descontando. Já tava 41 reais. Não posso guardar até 1 reais. Você tá dizendo nada. Meu, também. Eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro lá. E daqui a pouco apareceu que eu tava negativada. Eu fiquei tipo assim, porque... Qualquer dia desse eu vou entrar na minha conta. Não, só vai me ver. Sem mais. Mas, moço. Eu nem cartei meu dinheirinho. Você já tá querendo boa de mim? Por isso que eu não gosto desse tipo de banco. Chegando aqui dois anos. Eu tô tendo a minha conta. Prefiro o banco que eu uso mesmo. Esse daqui mesmo. Só desconta. Já deu certo. A Grazi vai marcar. Pegou o papel pra fazer. Aquele exame lá que você toma um líquido doce. A Grazi... Na verdade, a médica. É a médica enfermeira que passou pra você? Foi a médica lá do... Ela passou esse exame. Ela citava de quantas semanas? Sei lá, vinte. Menos. Menos. Tava umas dezesseis, não tava não? Por aí. Ela tava poucas semanas. Aí eles pediram aquele lá de diabete. Pra ver se tem diabetes gestacional. Com poucas semanas. Daí eu falei assim, nossa, que estranho. Porque antes eles pediam depois das vinte. Aí ela foi na médica. Na outra médica. Aí a médica pediu pra ela fazer de novo. Porque só conta depois das vinte semanas. Aí ela vai lá marcar. E agora é só subir aqui. É, a vida, né, Luna? E o sol? Tá grande, tá embalo. Não sabia o que ela tava em Minas aqui? Gente, já fizemos tudo. Compramos ração pro coelho, pro gato. Pra Maju vai chegar em casa ainda. E a gente passou aqui no pé de santo. Mentira. Brincadeira. A Ana pegou todos os metros. Tem sete reais aqui. E é isso, né? Ela vai embora. Luna. Vem contar a novidade pra eles. Vem contar a novidade. Conta pra eles. Tá com a cabeça lotada de piolho. É, vai ser um parquinho ali. Eu tô fazendo, ó. Grafador. E mamãe vai dar mais coisa. Vai. Grafador. Hã? Grafador. Seguir, era rapador. Rapador é uma coisa que é... Que é... Que é... Uma metade de acabado. É. Assim. E assim. Mas, gente, eu tô esperando... Né? Eu tô esperando aqui a circular. Eu tô esperando aqui a circular. Coloca a mão. Vai vir na... 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 Gente, chegando em casa, eu converso com vocês. Eu tô esperando a circular. Ó. Médio das Médio. Hum. Meus amores, eu cheguei em casa. Na verdade, tem umas horinhas. Só que eu cheguei... Então, uma correria. Que eu só respondi a comentário... É... WhatsApp. No grupo. Vocês estão perguntando bastante como era o trabalho e tudo bem. Ai, feio. Não recubei nem nada. Vou direto responder vocês. Agora eu vou tomar um banho. Eu comprei umas coisinhas aqui. Inclusive... Eu peguei 3,78. Vou passar o pedifino na cabeça da Luna. Ai, eu comprei a gilete pra mim. Deixa eu mostrar aqui. Ai, eu comprei o meu remédio macho-concepcional. Comprei uma pomada, porque a Luna tá com uma alergia horrível no braço. E um instamin. Pra alergia também. Pra Luna, porque ela deu... É... Um pouquinho de alergia. De sinusite, tá atacando. Ai, a mulher falou que também é bom por causa da alergia. Porque ela tá no braço. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só vou tomar um banho. Vou lavar o meu cabelo. Vou lavar o meu cabelo da Luna. E ainda vou passar esse pedifino. Primeira vez na vida que minha filha pega e olha. Vocês vêem. Enfim, vou tomar um banho. Depois eu falo. Meu pai tá escutando a raí. Mas é isso, gente. Depois eu converso com vocês. Gente, olha que fofinha. Ela me pediu colo. Olha, eu achei, eu achei eu me pediu colo. Eu vim. Falei, eu achei eu peguei em shows. Ou pegue em shows. Não sabemos ainda. Mas que coisa, mamãe. Eu até não quero, tá aí. Vou comprar um carrinho aqui, ó. Vou comprar um carrinho, pai. Pra não ir pra Santa Catarina. Que que é lá? É uma... É, eu esqueci o nome. Hoje vai. Canchou de carinho. Eu vou comprar uma Porsche. Nossa, vai. Dá meu filho. Pega meu filho. Ficou até errado, meu filho. Desculpa. Meus amores, eu só vim dar um tchau pra vocês. Realmente porque o vídeo ficou sem final. É... Até que enfim, dei fim nos piores da Luna. Tirei tudo com os pênis. Tá tudo certo. Enfim, é isso. Um beijo. Fiquem em Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.